Fala, galera que nos acompanha aqui no canal Casa GNT. Hoje eu tô aqui na sala de criação do ateliê da Ana Paula Chongani. Ela cria roupas e acessórios incríveis com inspiração africana. Dá uma olhadinha no meu look. Os meus acessórios. Tá, meu bem. Tudo vai, Chongani. E organizar um ateliê tem uma complexidade. Não é tão simples quanto parece. Porque tem muitos materiais diferentes. Materiais para funções diferentes. Materiais de natureza diferentes. Então a gente precisa ter um critério muito, muito, muito detalhado pra organizar funcionalmente um ateliê. Então eu quero mostrar pra vocês como ele era e como ele ficou. Olha só. Vejam como estava isso, caros amigos. Vejam bem. Por que isso estava nesse estado? Eu não sou capaz de opinar. É um milagre acontecendo. É um milagre se fazendo presente na vida e no ateliê dessa mulher. Até a cadeira não é mais aquela que estava xoxa, manca e capenga. Tudo novo. Tudo no lugar. Aqui é organização raiz. E só tem magia top. Aqui ninguém perde mais nenhuma pecinha com tanta caixinha lindinha. Agora a Micaela Góes foi longe demais. Olha essas prateleiras simplesmente perfeitas. Você concorda que é fácil ser organizada depois de assistir esse programa? Então levanta. Levanta e vai organizar o seu armário. Bora, gente. Aproveita a empolgação dessa santa ajuda e faz a sua limpa aí na sua casa. Aproveita a empolgação dessa santa ajuda e faz a sua limpa aí na sua casa. Casa GNT tem um monte de antes e depois pra vocês assistirem. Mas eu quero saber o que você achou desse resultado. Comenta. Me conta se você aplicou alguma dessas técnicas de organização aí na sua casa. Se deu certo, se melhorou. Eu quero saber. Dá o seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e está chegando agora. Não sei. Tem muita coisa legal. Tem muitos vídeos disponíveis. Tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo.